Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu aposto que esse tema vai ser procurado por bastante gente. Afinal, muitas vezes me perguntam Felipe, como que eu faço para reduzir a pensão alimentícia que foi decidida pelo juiz lá atrás? Ou então até mesmo aquela pensão alimentícia que eu concordei, foi feita de forma amigável, o juiz homologou um acordo entre as partes. Mas está difícil de pagar, eu preciso reduzir essa pensão urgentemente. É isso que eu quero contar para vocês no nosso vídeo de hoje, logo depois da vinheta. Bom, pessoal, e para começar a falar sobre o nosso tema de hoje, eu quero mostrar para você como você pode legalmente reduzir o valor que você paga da pensão alimentícia. Mas fica comigo até o final que tem muitos requisitos que precisam ser obedecidos para você ter a chance de obter sucesso em uma ação judicial. E a primeira coisa que eu quero explicar aqui para você são os pilares da qual toda a pensão alimentícia vai ser arbitrada. A gente tem três pilares aqui que fazem com que o juiz decida uma pensão alimentícia. O primeiro deles é o critério da necessidade. Quanto que esse menor, que essa criança precisa para manter ali o lazer, a higiene, a alimentação, uma vida de qualidade dela? Quanto que esse menor, considerando talvez ali uma necessidade especial que ela tenha, muitas crianças às vezes precisam de tratamentos específicos que geram mais custos do que outras. Então, o primeiro ponto que a gente tem que analisar para definir uma pensão alimentícia vai ser o critério da necessidade desse menor. E o segundo critério que a gente tem que analisar é da possibilidade. Porque mesmo que a criança às vezes precise de um valor X, você não pode exigir que o pai ou a mãe vá pagar uma pensão acima do que aquilo que ele pode prover. Inclusive, a gente tem que pensar também na qualidade de vida desse genitor e dessa genitora. Por isso que a pensão alimentícia tem como pilar o critério da possibilidade. Quanto que essa pessoa pode contribuir para a manutenção e sustento do filho ou da filha, mantendo também a sua própria qualidade de vida. E o terceiro critério, que é o critério que eu mais gosto em termos de explicação, né? É o que eu mais gosto porque ele é o que vai fazer muitos casos se desequilibrarem e trazer um critério de justiça. A gente costuma dizer que a justiça significa igualar os desiguais à medida que eles se desigualam. E o critério da razoabilidade ele está aí justamente para isso. É esse critério que vai fazer que um genitor ou uma genitora que tenha muito dinheiro. A gente vê aí casos de famosos, muitas vezes, pagando rios de dinheiro de pensão alimentícia. Será que essa criança, esse menor, precisa disso tudo que o juiz decidiu que ele tem de pagar de pensão alimentícia? Muitas vezes não. Muitas vezes o gasto desse menor vai ser muito inferior àquilo que o pai ou a mãe, endinheirado, vai acabar pagando. Só que a razoabilidade é justamente para isso. Para equilibrar os desiguais à medida que eles se desigualam. E é por isso que muitas vezes o juiz vai fazer com que uma pessoa que tenha a possibilidade de pagar muito bem de pensão alimentícia, faça isso. Justamente para trazer para esse menor um padrão de vida coerente com que o pai ou a mãe que tem muito recurso financeiro pode proporcionar. Se o pai pode vestir as melhores roupas, por que o filho não vai poder? Se a mãe pode fazer as melhores viagens, por que o filho não vai poder? Então, por isso que a gente tem o critério da razoabilidade, fazendo com que você ultrapasse o critério da necessidade e também o da própria possibilidade. Na verdade, vai ser dentro da possibilidade, mas muito além do critério da necessidade desse menor. E aí agora nós vamos entrar de fato ao título do vídeo que é como fazer para pagar uma menor pensão alimentícia. A gente tem que deixar claro que um processo de pensão alimentícia não é um processo que se mantém estável e definitivo ao longo de toda a menoridade do menor ou até mesmo porque a pensão alimentícia tem que ser paga até os 18 anos ou até os 24 caso esse menor continue ali os estudos e precise de um auxílio financeiro até mesmo para ajudar ali no custeio dos próprios estudos desse agora maior de idade. Então, a pensão alimentícia ela não é engessada durante esse período de obrigatoriedade que a lei nos traz. A pensão alimentícia ela é definida de acordo com a situação fática de cada uma das partes. Um bebê tem necessidades diferente de um adolescente que tem diferente ali de uma criança de 10 anos. E assim como o genitor ou a genitora que vai pagar a pensão alimentícia ele pode ter ali um padrão de vida Y no momento do nascimento dessa criança pode ter um outro padrão de vida quando essa criança tiver 10 anos. A pensão alimentícia ela vai ser definida com base na situação atual de cada uma das partes. E como você já pode estar percebendo essa situação fática pelo fato dela ser atual ela pode sofrer variação ao longo dos anos. E com essa variação que a gente entra na possibilidade de se rever de se ingressar com uma ação revisional da pensão alimentícia para buscar uma redução desse valor. quais hipóteses que a gente pode trazer aí que são capazes de fazer com que o juiz reduza o valor que eu pago de pensão alimentícia? O primeiro critério mais utilizado ali pelos requerentes é uma alteração no critério da possibilidade de quem paga a pensão. Vamos supor que a gente tem uma pessoa que tem a obrigação de pagar a pensão alimentícia no momento que essa pensão foi definida um salário ali médio de 10 mil reais. Vamos supor que ela sequer tem vínculo empregatício. A gente está falando de um empreendedor, uma pessoa que trabalha ali às vezes fazendo bicos, uma pessoa que trabalha para ela mesma. Então a pensão alimentícia é definida com base naquilo que se aferiu que ela ganha no momento daquela pensão. E ela ganha 10 salários mínimos e vamos supor que a pensão tenha sido definida ali, sido definida em 2 salários mínimos para essa criança. E aí, tempos depois, e aqui a gente não precisa falar especificamente de um tempo certo, porque o que a gente está buscando aqui é uma alteração na situação da possibilidade desse pagador de pensão alimentícia. Essa alteração pode acontecer no dia seguinte que a pensão foi definida, no mês seguinte, 2, 3, 4, 10 anos depois. E aí, essa pessoa que ganhava em média 10 salários mínimos, ela passa a ganhar apenas 4 salários mínimos. Imagine que para ela continuar pagando 2 salários mínimos vai corresponder a 50% daquilo que ela recebe mensalmente. Isso vai ultrapassar e muito o critério da possibilidade dela. A gente, embora não tenha um valor definido específico de pensão alimentícia, a gente tem números que se repetem bastante. Quando a pessoa tem um filho, geralmente 20% daquilo que ela recebe. Quando ela tem dois filhos, 30% daquilo que ela recebe, sendo aproximadamente 15% para cada um dos filhos. E aí, a partir do momento em que essa pessoa teve diminuída a sua possibilidade financeira de pagar pensão alimentícia, é possível se ter uma revisão dessa pensão para se buscar reduzir essa obrigatoriedade, tendo em vista que um dos pilares foi alterado, que nesse caso aqui é o pilar da possibilidade. O segundo critério que a gente pode embasar um pedido de revisão da pensão alimentícia para buscar sua redução é no critério da necessidade do menor. Imagine uma situação onde o menor ele tenha diversos gastos com determinada medicação. A criança naquele momento está passando por um tratamento específico, seja um acompanhamento psicológico, seja até mesmo com medicação de forma propriamente dita, seja alguma condição especial que esse menor precisa para manter a sua qualidade de vida. E vamos supor que essa condição é temporária e no momento da pensão alimentícia esse menor tinha essa condição. Tempo depois essa condição deixou de existir. A criança se curou daquela situação, deixou de utilizar tal medicação, deixou de ter a necessidade às vezes de um acompanhamento psicológico, ou seja, os gastos mensais desse menor reduziram. Com base no critério da necessidade, pelo fato da necessidade financeira do menor ter reduzido, é possível se buscar uma revisão da pensão alimentícia para reduzir esse valor? Sim. Você percebe aqui que o pedido de revisão da pensão alimentícia está embasado dentro desses pilares que eu trouxe para vocês. Possibilidade, necessidade e razoabilidade. Então é por isso que a gente sempre tem que compreender esses três pilares para se entender o valor que o juiz tende a decidir de pensão alimentícia naquele momento e até mesmo se existe a possibilidade de se rever uma pensão alimentícia já deferida. Muita gente chega até meu escritório falando Filipe, mês passado teve uma sentença de pensão alimentícia o processo foi até com outro advogado eu não concordo eu quero entrar com a revisão. Poxa, mas será que nesse mês ou até mesmo num período maior será que de um ano para cá será que de dois anos para cá houve alguma alteração nessa questão da necessidade da possibilidade? muitas vezes não o pai continua o pai ou a mãe continua ganhando a mesma coisa a criança continua necessitando do mesmo volume financeiro ali para manter seu padrão de vida e não houve nenhum critério dentro da razoabilidade que justificasse o pedido de revisão da pensão alimentícia então eu aconselho entrar com um pedido de revisão nessa situação? Claro que não uma situação que gerou muitos pedidos de revisão de pensão alimentícia foi a pandemia da covid a gente hoje olhando para trás entende que a pandemia foi um período temporário a economia embora tenha sofrido muito para retornar de certa forma ela retornou então a gente pode dizer que dentro daquele período pandêmico poderia se buscar uma redução da pensão alimentícia justificava esse pedido? sim justificava o que eu não concordo é que até hoje estou gravando esse vídeo no ano de 2024 eu vejo gente pedindo redução da pensão alimentícia por conta da covid o que não tem na minha concepção critério de razoabilidade porque se na época da covid onde a economia estava lá embaixo a pensão era uma agora que a economia mostrou uma recuperação você quer reduzir até antes do valor da covid então pra mim não tem coerência esse tipo de pedido quando a economia já mostrou certo avanço agora na época era justificável um pedido de redução ainda que temporária sim era possível imagine um empresário ali um empreendedor um autônomo que ganhava 10 mil reais do nada ele passa a ganhar mil sendo que a obrigação alimentícia dele é de dois salários mínimos então a partir desse momento será que existe razoabilidade será que existe uma justificativa plausível pra se manter essa pensão alimentícia na minha concepção cabe o pedido de redução coube diversos pedidos de redução naquele período ainda que fossem temporários ainda que o juiz ao longo do processo ele determinasse que houvesse uma redução e ao final do processo caso a economia já tivesse se restabelecido ele voltava ali pro valor originalmente definido antes da época da pandemia bom pessoal espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor pra você se te ajudou eu quero que você compartilhe tô te pedindo pra dar um like aqui compartilhar com quem você acha que esse conteúdo vai ser relevante também quero aproveitar e pedir pra você se inscrever no canal e acompanhar as nossas atualizações meu nome é Felipe Cardoso eu vou ficando por aqui e até a próxima tchau tchau